Oi, oi pessoal! Hoje nós vamos na casa em vídeo. A batedeira Mondial 99,90, 400 watts de potência. A tigela tem capacidade de 3,6 litros, ela tem 3 velocidades e mais o turbo. Aqui tem as cores preta e vermelha. Olha o espremedor de frutas da Mondial. A jarra tem capacidade de 1,25 litros, cone extra, acionamento automático. Ela está saindo por R$ 99,90 e aqui tem branca, preta e vermelha. É da Mondial. Olha esse da Lenox. Tem vermelho e preto. É um mini processador, está R$ 119,90. O da Mondial tem vermelho e preto. A capacidade do copo é de 500 ml. Processador Mondial, 300 watts de potência. Aqui tem o preto e o vermelho. Está saindo por R$ 169,90. É turbo. Muito bonitinho ele. Olha esse da Oster. É um mini processador. Esse é o preto. R$ 169,90 também. Tem esse aqui da Britânia. 160 watts de potência. R$ 179,90. E tem esse aqui, ó. Unvox. R$ 99,90. Olha a fritadeira. Essa é da Oster. Capacidade de 4,6 litros. Essa está R$ 4,49,90. Que é essa aqui. Olha a panela de pressão elétrica da Mondial. 5 litros a capacidade R$ 4,49,90. Aí o conjunto com 4 panelas. Panelux Magnifique R$ 139,90. Tampas de vidro. Aqui tem dela vermelha. Sugestão de presente para o dia das mães que ainda não comprou. Aqui na Casa e Vídeo tem, ó. Caneca de vidro. Bem bonita essa. Olha, Luísa. Ai, que linda. Essa é bonitinha, né? É porque a luz não está muito favorecendo, sei lá, qual o lugar. Peraí. Assim, ó. Aí ela é toda de vidro. Tem imagem. Tem outras aqui. Essa está R$ 16,99. Tem a 5 de Vibes. Também está bem bonitinho. R$ 16,99. Tem essa daqui, ó. Também está R$ 16,99. Ai, mas eu fiquei apaixonada nessa daqui com... Mais café, por favor. Muito bonitinha ela. Puxa, pena que a luz não está ajudando. Está muito bonitinha. Tem outros modelinhos aqui, ó. Totalmente transparente, R$ 10,99. Tem assim também, 270ml a capacidade, R$ 14,99. Ai, esse modelinho aqui está R$ 16,99 também. Está muito bonitinha essa daqui também. Tem de poar. Essa verdinha aqui também está bem bonita. R$ 16,99. R$ 16,99. Também tem tigela, ramequim. Tem esses coloridos R$ 8,99. Capacidade de 180ml. Capacidade de 130ml está R$ 7,99. Tem esse outro de modelinhos aqui, ó. R$ 8,99. Capacidade de 190ml. Olha o bol. Esse tem 460ml de capacidade, R$ 19,99. Tem todas essas cores aqui, ó. Tem branquinho, tem assim. Olha a queijeira. Está saindo por R$ 24,99. 25 centímetros. É da casa também. E tem o prato de bolo da casa. Esse é o modelo Dubai. Está R$ 24,99 também. Olha a petisqueira. A petisqueira de vidro está saindo por R$ 24,99. Aí tem a bandeja. 30 centímetros de circunferência, R$ 29,99. Aí eu tenho a retangular também. 38 centímetros. R$ 19,99. Olha a tábua de vidro. Essa está R$ 24,99. O segredo é o segredo é o agrediente do amor. É? É o segredo. Acho que é assim, ó. Aqui, ó. Forma pra airfryer. Silicone da marca casa. R$ 29,99. E aí tem assim, cinza. E tem vermelha também. Ah, e aqui também tem essa forma pra airfryer. Tem cinza e vermelha dessa daqui. Essa daqui está mais em ponta. Essa daqui está saindo por R$ 16,99. Tem vermelha dela também. Olha aqui que eu achei que legal. Cinco clipes pra prender embalagens. R$ 16,99. Ah, e aí tem os esfregador, né? Ai, que bonitinho. É. Aí a vela. 7 centímetros, R$ 24,99. Aí o cachepó. 9 centímetros, R$ 19,99. Esse é lindo. Ele não é muito pequenininho, não. Tem um tamanho razoável. Gostei. Esse daqui também é lindo. 12 centímetros, R$ 29,99. Olha esse que diminuiu o valor. R$ 19,99. E tem uns aqui bem mais altos. R$ 39,99. Eu vou colocar a minha mão, ó. Olha. 23 centímetros. Aí tem assim. É um terracota. E tem verde também. Tem esse aqui trabalhadinho. Ah, e tem esse verde. R$ 29,99 também. Aí o da casa também está R$ 49,99. O MOP giratório. O MOP giratório. Capacidade é de 8,7 litros. O balde. Esse aqui da Hike. Capacidade de 8 litros. R$ 49,99. E tem o da Flash Limp. R$ 109,90. Gaveteiro. Com três gavetas. R$ 79,99. Tem branco e preto. Olha a luminária. A... É da casa. R$ 49,99. Pena que não tem exposta. Tem abajur também da casa. R$ 119,99. Esse é diferente. Que está exposto. Esse também é da casa. Esse está R$ 79,99. Aqui também tem ventilador. Não sabia não, gente. Ventilador de teto. É... Vente sol. R$ 449,90. Tem esse modelinho aqui. E tem esse modelinho aqui, ó. Esse está R$ 369,90. Olha o conjunto com três potes. Eles são de vidro da marca Casa. R$ 34,99. Cada um tem capacidade de... Um litro e duzentos. As taças de vidro de vinho. 370 ml a capacidade. R$ 16,99. E aí só tem essas cores mesmo. Azul e verde. Ah, e tem essa cor aqui também. Tem um detalhezinho na borda. Dourado. O valor é R$ 16,99. Olha essa aqui. Uma taça de vidro. Parece tipo uma taça de sobremesa, né? Tem verde, azul. Tem tipo um... Um vinho também. Tem o... A taça está R$ 16,99. Tem na taça também. É, tem transparente, ó. E tem o copo. O copo é bonito, né? Bem alto. R$ 16,99. Aparelho de jantar. 20 peças. A marca Casa. Esse é o modelo Biona. Biona. R$ 199,90. Aí, o conjunto de três assadeiras da Nadir são quadradas. Ela tem capacidade de 700 ml. Um litro e meio e dois litros e quatrocentos. Da Nadir. Tem também retangular. Da retangular são duas assadeiras. Ah, eu falei. O valor R$ 54,99. Dá três quadradas. E a retangular são duas assadeiras. Não tem tampa. R$ 49,99. Davi, a capa.